Nessa vídeo-aula a gente vai falar sobre resumo de enzima. Então deixa que o tio KK te explica. Deixa que a gente explica. Fala, galera! Seja bem-vindo a mais uma aula aqui com a gente. A gente vai falar hoje sobre enzima. Lembrando que o nosso objetivo aqui é estar toda semana com vocês, sempre fazendo um resumo aqui pra vocês e logo resolvendo o exercício. Isso é muito importante nessas aulas, porque você vai pegando. Galera, a gente tem um horário específico aqui. Então você vai pegando, vai resolvendo o exercício. A gente tem várias aulas aqui durante toda semana, segunda a sexta com vocês, tá? Bora começar falando sobre enzimas. Enzimas. A gente já teve uma aula de proteína. É interessante você assistir essa aula de resumo de proteína. Você que tá acompanhando a gente. E depois assistir uma aula de enzima. Qual é a função da enzima, Kennedy? A enzima a gente chama de catalisador. Ou biocatalisador. Caiu em prova esse termo biocatalisador. É algo que acelera a reação. Se é bio, é biológico. É mais ou menos assim. Vamos imaginar que no nosso corpo, algo iria sofrer uma digestão. Digestão, sei lá, de uma proteína. Digestão de um lipídio. Digestão de um carboidrato. E ia demorar, vamos dizer assim, meia hora pra acontecer. Quando eu jogo uma enzima, ela acelera a reação. Então vai acontecer em 10 minutos. Então a primeira coisa que você tem que marcar em prova. Enzima acelera a reação, tá? Kennedy, como é que ela acelera essa reação? Quimicamente, a gente diz que o catalisador, ele diminui o que a gente chama de energia de ativação. Cuidado, galera. Acelera a reação, mas diminui a energia de ativação. O que é a energia de ativação? Com toda a calma do mundo, mas eu vou contar uma historinha. Toda a calma do mundo. Energia de ativação é a energia necessária para que uma reação aconteça. Vamos imaginar que eu tenho que gastar muita energia. Então é claro que a reação vai demorar mais para acontecer. Se eu tenho que gastar menos energia, é claro que a reação vai acontecer mais rápido. Posso te dar um exemplo? Caio uma vez em prova, numa chart lá em prova, trazendo para o dia a dia do aluno como é a enzima, mas trazendo para o dia a dia. Mostrava assim, um casal, não de namorada, mas um casal que estava se olhando. Menino, uma menina, estava se olhando lá. Cada um rindo para o outro. Rindo para o outro, não estava acontecendo nada. O menino não chegava na menina, a menina não chegava no menino, e ficava naquela coisa de só um rindo para a cara do outro. Rindo para a cara do outro. É o que aconteceu? Chegou uma mulher lá saltitando, conversou lá no ouvido da menina, conversou lá no ouvido do menino, e eles saíram no final juntos. Aí a questão, olha a viagem, que a questão perguntava. Qual era, quem era a enzima da reação? Era essa mulher que conversou no ouvido dos dois. Por quê? Primeira coisa. Qual era a reação? A reação era eles ficarem juntos. A enzima acelerou essa reação. E ela diminuiu a energia, porque o menino teria que bolar alguma coisa para chegar na menina, ou vice-versa. Ou seja, diminuiu já a energia que eles teriam que gastar. Deu para entender mais ou menos? Outro exemplo. Se eu fosse construir um muro, eu, Kennedy, vou construir um muro lá em casa, eu vou gastar uma certa energia? Eu vou gastar um certo tempo? Se eu tiver um cara que é especialista em construir muro, eu vou dar o nome dele de enzima. O nome de enzima. Concorda comigo que eu vou construir um muro mais rápido? Sim. Vai acelerar a reação. Concorda comigo que eu vou fazer em menos... Eu vou gastar menos energia? Sim, porque o cara vai me ajudar. Então, enzima acelera a reação e diminui a energia que seria gasta na reação. Diminui a energia de ativação. Outra coisa. A gente tem dois modelos de enzima que caem em prova. O modelo tradicional, que a gente chama de chave fechadura. E o modelo mais aceito hoje, que é o encaixe induzido. Lembrando que isso é uma aula de resumo, tá, galera? O modelo tradicional é aquele velho de chave fechadura. Se eu tenho uma chave, só vai pegar na fechadura da minha casa. Concorda comigo? Eu não vou pegar minha chave e entrar na casa do vizinho. Não vai funcionar. Então, o modelo tradicional de enzima é que a gente tem uma enzima, tá? Não é um pac-man aqui. É enzima. Tem um substrato. Substrato é aquilo que a enzima vai atuar. Pode ser uma proteína, pode ser um lipídio, tá? Então, ela vai atuar. E esse encaixe no modelo tradicional, ele tinha que ser perfeito. Ele tinha que ser específico. Exemplo, aqui eu tenho um triângulo, sei lá. O encaixe da enzima, aqui o encaixe a gente chama de centro ativo ou sítio ativo. Centro ativo ou sítio ativo tinha que ser perfeito. Ou seja, ela era específica. Hoje, o novo modelo, ele já traz que não é bem assim. Eu posso ter uma enzima, onde ela pode ter aqui um substrato. Exemplo, a enzima, ela tem um encaixe para um triângulo. E eu tenho aqui um substrato que é quadrado. Ou, sei lá, retângulo aqui. Não sei como eu desenhei. E no final, ela consegue compactar. Por quê? O encaixe, ele pode ser induzido. Tem gente que compara o encaixe induzido a um aperto de mão. Quando você vai apertar a mão de uma pessoa, você vai induzindo ou compactando, ou, vamos dizer assim, se adaptando a mão da pessoa que ela vai apertar. Se a mão dela é maior, se a mão dela é menor, se ela tem um aperto mais forte ou não. Então, a gente diz que é mais ou menos o encaixe induzido é como se fosse um aperto de mão. Olha, eu vou apertando, vai se encaixando e eu vou induzindo esse encaixe. É um modelo de encaixe induzido, tá? A enzima também, ela pode atuar segundo alguns fatores, galera. Temperatura, pH e a concentração do substrato. Com calma. O que é a temperatura, Kennedy? A gente interpreta assim, olha. Que a atividade da enzima, ela tem um ponto ótimo. Determinada a temperatura. Tem exemplo no nosso corpo. Tem enzimas que elas vão atuar em uma temperatura em torno de 40 graus. É o ponto ótimo que ela atua muito. Só que passou dessa temperatura, a enzima, ela começa a morrer. Por quê? Porque ela é uma proteína. E proteína em temperaturas elevadas, elas sofrem desnaturação. Desnaturação. Então, como é que você interpreta esse gráfico? Que uma temperatura, ela pode ter o ponto ótimo dela, que é o máximo que ela pode acelerar, e depois ela vai decaindo no que a gente chama de desnaturação. pH também, galera. pH, lembra pra mim. Não é uma aula sobre química. Mas lembra pra mim. O pH, ele vai de 0 a 14. 0 a 14. E no meio, eu tenho 7. pH em torno de 7 é neutro. Neutro. pH maior que 7 é o quê? É básico. pH 8, pH 12 é básico. pH menor que 7 é pH ácido. Cuidado. Tem gente que fala assim, o aumento da acidez diminui o pH. Tá certo. Por que tá certo? Porque aumento da acidez é se tornar mais ácido. É diminuir o pH. É menor que 7. Tá? pH 5, pH 2. Então assim, a gente tem enzima no nosso corpo que é torna a boca. Em pH neutro, em torno de 7. A gente tem enzima que atua no nosso estômago. pH ácido menor que 7. Tem enzima que atua no nosso intestino delgado. pH básico. Tá? Então isso aqui é o pH ótimo. Concentração do substrato. Cara, vamos imaginar que você vai comer proteína. Você vai comer lá, sei lá, alguma proteína. Quando você tá comendo proteína, o teu corpo vai liberando enzima. Você come mais proteína, liberou mais enzima. Comeu proteína, liberou mais enzima. Será que eu posso ficar comendo igual um doido? E o nosso corpo vai ficar... Não. Vai chegar o momento que a enzima vai dizer... Ei, 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 ei. Para. Eu tô saturado de você. Então é isso que vai acontecer. A gente entra num processo que a gente chama de saturação. O gráfico da concentração de substrato de saturação é esse. Que sobe e se mantém constante. Porque você vai ter mais substrato, mais coisa do que enzima. Aí você tem que dar uma parada. Calma, espera. Como é que pode cair isso em prova? Olha essa questão aqui do Enem PPL, galera. Enem PPL. Fala assim. Sabendo-se que as enzimas podem ter sua atividade regulada por diferentes condições de temperatura e pH. Ele só falou de temperatura e pH. Foi realizado um experimento para testar as condições ótimas para a atividade de uma determinada enzima. Os resultados estão apresentados no gráfico. Aí você tem que analisar o gráfico. O gráfico, se você pode ver, ele mostra assim. O primeiro aqui, eu tenho aqui uma subida da atividade de um lado, a atividade da enzima. E eu tenho 10 graus, 20 graus, 30 graus. Conforme eu aumento a temperatura, a atividade da enzima também aumenta. Porém, o pH aqui, ele vai ser menor que 7. Em pH ácido, eu tenho aqui essas condições. pH menor que 7. Ele falou que era o pH específico. Eu aumento a temperatura, vai aumentando a atividade da enzima. No momento 2, eu mantenho a mesma coisa. 10, 20, 30 graus. Com o aumento da temperatura, eu vou aumentando a atividade da enzima. Só que ele fez outra coisa. É o pH maior que 8 agora. C maior que 8 é um pH básico. pH básico. O que você percebeu de um gráfico para o outro, galera? Que a enzima atua melhor em pH o quê? Ácido. Por que em pH ácido? Porque a gente sabe que vai aumentando a temperatura, acelera. Mas não é só temperatura, é pH. Porque quando o pH está menor que 7, pH ácido, eu tenho isso aqui. Quando ele está maior que 8, ou seja, maior que 8 é básico, né? pH básico diminui a atividade. Você vai com esse conhecimento para as alternativas. Em relação ao funcionamento das enzimas, os resultados obtidos indicavam o quê? Letra A. O aumento do pH eleva a uma atividade maior. O aumento do pH leva a uma atividade maior da enzima. Lembrando, galera, o aumento do pH é o pH básico. Aí o aluno fica confundindo. Aumento do pH é maior que 7. É pH básico. E não é verdade. Não tem uma maior atividade. Tanto é que quando aumentei o pH, olha, pH em torno de 8, diminuiu. É o pH ácido que aumenta. Letra B. Temperatura baixa de 10 graus Celsius é o principal inibidor da enzima. Não. Não dá para extrair isso aqui do gráfico. Não dá para ver. Até porque está mostrando até 10 graus. Letra C. Ambiente básico reduz a quantidade de enzima necessária na reação. Eu não posso dizer quantidade de enzima. Eu não posso analisar isso. Quantidade de enzima, não. pH vai reduzir a quantidade de enzima? Não. Letra D. Ambiente básico, olha o ambiente básico, reduz a quantidade de substrato metabolizado pela enzima. Aí sim. Porque a enzima, para ela atuar, ela precisa de determinados fatores. Temperatura, pH, concentração. Se ela não tem esse pH ótimo, ela não consegue atuar no substrato. Logo, é um termo mais difícil, tá galera? Ela não consegue atuar no substrato. Só que em prova ele vai colocar mais difícil. Qual é o termo mais difícil? É o quê? Metabolizar o substrato. Então eu não vou ter muito substrato metabolizado. Porque a enzima, ela não está conseguindo atuar. Ela vai ter mais em pH ácido, menos em pH básico. Logo, a alternativa correta seria a letra D. A letra E, temperatura ótima de funcionamento da enzima, 30, é independente do pH? Não. Depende do pH. pH ácido é melhor. É uma questão difícil. Mas eu espero que você tenha gostado. Aguardo você na próxima aula. Beijão pra você. Deixa que a gente explica. Deixa que a gente explica.